Começando mais uma rotina aqui no canal pra vocês. Essa rotina de começo de ano eu aproveitei pra trabalhar bastante, então meu dia começou bem cedinho. Eu acordo mais ou menos umas 9, 9 e meia. E é maravilhoso acordar com a Juju do meu lado, então eu me estreguiço. E diferente de muitas pessoas, eu não mexo no celular essa hora da manhã. Eu pego minha agenda e vejo tudo aquilo que eu preciso fazer naquele dia. Depois disso, chega de cama, eu vou levantar, fazer um carinho no Bartô como sempre e vou me arrumar pra ir pra academia. A primeira coisa que eu faço é ir no banheiro, prendo meu cabelo, além disso, lavo meu rosto e outras duas coisas que eu faço que eu não mostrei pra vocês, com vários meus dentes e passar o meu desodorante. E depois disso, eu vou direto pro meu closet. Eu gosto bastante de abrir todas as janelas pra ver o dia, dar bom dia pro sol. E pego a minha roupa de academia, o meu tênis e me visto. Nunca faço um café da manhã antes de ir pra academia, eu sempre como uma fruta antes. Então, hoje eu comi um mamão com algumas granolas e um pouco de mel. E além disso, eu tô tomando toda manhã esse chá de berinjela, que falam que ajuda a emagrecer, então eu tomo. Depois de comer, eu pego a minha água, o meu fone e a minha chave e vou direto pra academia. A primeira coisa que eu faço na academia é colocar uma playlist e começar a me alongar. Eu não mostrei tudo pra vocês o que eu faço na academia, mas se vocês quiserem um vídeo específico disso, me deixem aqui nos comentários que eu vou fazer pra vocês, tá bom? Depende do dia, cada dia eu faço uma coisa. E hoje eu resolvi fazer uns 40 minutos, mais ou menos, desse aeróbico. O banho termina quando eu saio da academia, porque ao invés de eu subir de elevador, eu sempre subo de escada. E aí, é claro, sempre chego, a Juju tá me esperando. E aí eu vou direto pro banho. Nunca fica bom depois da academia, então eu sempre lavo o cabelo nesse horário. Então eu passo o meu shampoo. E deixo o condicionador agindo no cabelo pra ir me saboando. Depois disso eu enxago tudo, passo o meu sabonete líquido facial. E... acabou o banho! Bom, já fora do banho, eu gosto bastante de usar um creme pra pentear. Pentei o meu cabelo e deixo ele secar naturalmente. Não é sempre que eu deixo ele secar naturalmente, mas esse dia eu resolvi deixar, porque eu não ia gravar nenhum vídeo, nem nada. E eu também decidi passar uma maquiagem bem levinha, então... Passei meu hidratante, passei um pouco de corretivo e pó. Também arrumei minhas sobrancelhas, passei um pouco de máscara. E só, gente. Só pra ficar mais bonitinha mesmo e pra trabalhar de manhã. Eu gosto também dessa hora arrumar a minha cama, deixar a cama bem arrumadinha pra eu não ter vontade de voltar nela de novo. E aí sim, agora, eu vou fazer o meu café da manhã mesmo, que me sustenta mais. Então eu vou mostrar pra vocês esse café da manhã que eu amo. Vai precisar misturar o leite com algumas colheres de aveia. E eu também coloco uma colher de leite em pó. E um pouquinho de mel pra adoçar. E aí você vai mexer na panela até ele engrossar e virar tipo uma papinha mesmo. Mas fica muito bom, gente. Eu juro. Depois eu sempre coloco frutas em cima. Então hoje eu coloquei a banana e a blueberry, que é o mirtilo. E também bebo um pouco de água de coco, que eu adoro. Essa é a melhor parte do dia pra mim. Eu adoro o meu café da manhã. E aí sim, gente. Agora eu tô pronta pra trabalhar. Então agora eu começo a fazer tudo sobre o blog, tudo sobre o canal. Então é essa a minha rotina matinal, gente. Se vocês querem uma rotina noturna, não se esquece de dar vários gosteis nesse vídeo. Quanto mais gosteis vocês derem nesse vídeo, eu volto aqui com a rotina noturna. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram, o que vocês acharam. E não se esquece de se inscrever no canal pra saber quando tem vídeo novo, tá bom? É isso, um super beijo e até o próximo vídeo.